Antes de mais nada, eu gostaria de explicar o motivo de a gente ter gravado só a versão TV das aberturas de Boruto e de Dragon Ball Super. Muita gente não sabe, mas lá no Japão, quando eles lançam uma nova abertura, ela também só tem a versão TV. Na verdade, leva alguns meses até eles lançarem a versão completa das músicas. Eu não sei se sempre foi assim, mas pelo menos todas as últimas músicas de Naruto e também as de Dragon Ball seguiram esse padrão. Muitas vezes isso até foi um problema pra gente, porque como vocês sabem, o Tragicômico sempre lança a versão completa das músicas. Então, lá no começo, a gente já deixou várias vezes de lançar uma música que tinha recém saído justamente porque ela só tinha a versão TV. Aí a gente precisava esperar alguns meses até sair a versão completa pra gente poder gravar aqui pro Tragicômico. Um bom exemplo é a música Niwaka Amenimo Makezu, que é uma abertura de Naruto. Quando ela saiu, o Boli ficou louco, ele queria muito gravar a música. E é uma música realmente muito boa, só que ela só tinha a versão TV. Então, a gente teve que esperar muito tempo até poder gravar ela completa. Só que, recentemente, a gente decidiu mudar um pouco essa estratégia. E aí, a gente decidiu que vai gravar a versão TV das músicas mesmo, quando elas forem lançadas. Já que não tem uma versão completa, a gente grava a versão TV mesmo. E depois, aí, quando tiver a versão full, a gente lança a full também. E a boa notícia pra vocês é que essas duas músicas finalmente ganharam as suas versões completas. A de Boruto até já tem um tempo que foi lançada, mas a de Dragon Ball Super foi lançada na semana passada. Então, é uma coisa bem recente mesmo. Então, sim, logo, logo a gente vai ter, aqui no Tragicômico, a versão completa das aberturas de Boruto e de Dragon Ball Super. Mas eu já queria explicar aqui pra vocês como é que isso funciona, pra que das próximas vezes que saia uma versão TV aqui no canal, você saberem o motivo. E por que que ainda não foi lançada a versão full? Provavelmente é porque a versão full ainda nem existe, nem lá no Japão. E enquanto a gente não lança essas versões completas, eu gostaria de fazer uma indicação aqui pra vocês. Eu já disse isso algumas vezes, mas uma das partes mais legais desse trabalho que a gente faz é o reconhecimento de vocês. O feedback que a gente recebe a cada nova adaptação é uma coisa que nos anima muito e nos motiva muito a continuar fazendo isso. E é especialmente legal quando esse reconhecimento vem dos nossos colegas fansingers. E uma música que teve muito isso foi Battle Road, a abertura de Boruto. Então eu acho que nada mais justo do que retribuir esse reconhecimento, indicando pra vocês o trabalho muito foda realizado pela Miura Jen, pelo Gabriel Rodrigues e pela Pride. Os três usaram a nossa adaptação e mandaram muito no cover deles. Sério, o trabalho dos caras é realmente sensacional. E, bom, eu acho que melhor do que falar é mostrar, né? Então saca só que da hora que ficou a versão deles. Agora estou um pouco atrás de você, mas vou crescer e ver de onde eu vim. Em seus olhos, carregue o fogo daqui. Sonhos nunca vão se perder, mesmo entre quem hesitou. Todos juntos lembram de tudo o que passou. Não vou parar, sei pra onde vou e vou mostrar quem está aqui. Todo mundo vai me conhecer. Agora estou ultrapassando você, e vou escrever a minha própria história. Esse caminho não é só meu, eu vejo o que você escreveu. Ainda está só no começo, eu sei. Mas vai se tornar mais uma grande emenda. Em seus olhos, carregue o fogo daqui. Carregue quem vai se tornar. Carregue quem já se tornou. Então é isso, galera. Fiquem ligados que logo essas versões completas vão aparecer aqui no Trage Cômico. Se inscrevam no canal dos nossos parceiros. Essa galera manda muito bem, vocês têm que acompanhar os outros trabalhos deles também. São excelentes. E, é claro, também se inscrevam no nosso canal pra, bom, não perder os próximos vídeos. Deixa também o teu like pra fortalecer na divulgação. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Ative as notificações aqui do canal também, é sempre muito importante. Porque, às vezes, o YouTube decide não enviar os vídeos pra vocês, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, e até mais!